Estamos de volta com a transmissão ao vivo da audiência pública sobre o programa Mais Médicos direto da primeira turma do STF. Vamos voltar à primeira turma que já deve estar retornando com o ministro Marco Aurélio. Acompanhe. A rocha-chave, titulada a Secretaria de Controle Externo de Maldo Pontas da União. Também não se apresenta? Obrigado. Houve uma alteração. Houve uma subjevolução também aqui. Doutor Rosário Júlio Tabosa Salles, secretário da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde. Boa tarde ao ministro Marco Aurélio, em nome do qual saudar todos os componentes aqui do Supremo Tribunal Federal e também como corpo técnico desta casa. doutor Odin, em nome do Ministério Público e a sua representação junto ao Supremo. Também a todos os outros palestrantes do Jatá e a assistência que está aqui. Queria aproveitar, não sei, para passar aqui o que está acontecendo. Para a apresentação, queria que alguém desse uma olhada aqui, por favor. Na verdade, queria só colocar alguns poucos slides e depois, evidentemente, pedir licença para mostrar melhor esse quadro, e depois abordar alguns pontos importantes sobre o programa Mais Médicos para o Brasil. Primeiro, esse é o patamar da densidade demográfica do nosso país, mostrando como há uma concentração da população nessa região litorânea do Brasil. e essa cor aqui indicam a maior densidade demográfica. Esse é o aspecto, mostrando as assimetrias da Federação Brasileira, os aspectos referentes à renda per capita. Esse claro aqui é o claro da menor renda per capita em termos de Brasil, o Seminário Nordestino, o Vale de Aqueciunha e a região norte. Esse quadro aqui, já mais escuro, é o quadro da mortalidade infantil até 5 anos de idade, mostrando que a região com menor população, mas com maior taxa de mortalidade e com maior nível de pobreza. Esse são também um quadro mostrando o IDHM, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, dessa região do Brasil, dessa região que está aqui composta por esses municípios. Esse é o índice de escassez de médicos na atenção básica, que se comporta fazendo uma sobreposição à região de menor densidade, maior pobreza, menor renda per capita e com maior mortalidade infantil e menor cobertura de médicos na atenção básica de saúde. Esse é o mapa do Programa Mais Médicos para o Brasil, fazendo uma hachura no mapa brasileiro justamente nas regiões que tinham todas aquelas condições anteriores, mostrando que a iniciativa da política pública estabelecida com o Programa Mais Médicos venha atender às demandas mais emergenciais e importantes, e que, com certeza, terão impacto nos indicadores sociossanitários dessa região, com a presença desses profissionais médicos. Aqui se junta a região de fronteira, a região do Baixo Médio Uruguai, o Jequitinhonha e o Vale do Ribeira, em São Paulo, Paraná. São em regiões reconhecidamente mais pobres do nosso país. Um aspecto importante que é preciso colocar, e aí fazendo já um contraponto a algumas colocações que foram feitas, é que o processo de revalidação de diploma no Brasil, ele se dá através de um mecanismo estabelecido na Lei de Diretrizes e Bases que permite, através de universidades públicas, que isso seja realizado. Esse processo de revalidação, ele é para a chamada revalidação plena, para a atuação em todo o território nacional, em qualquer das especialidades médicas que possam ser exercidas. São 54 especialidades médicas e 53 áreas de atuação reconhecidas no Brasil. Portanto, o modelo de revalidação estabelecido até então era um modelo de revalidação específico para essas condicionantes. Nós, observando aquilo que existe no mundo, em vários países, no processo de seleção de profissionais, estabelecemos a figura do exercício restrito e exclusivo na atenção básica em determinadas faixas do território nacional. E aí é preciso que se coloque que esse apanagem, essa característica, ela é estabelecida em vários países, como disse o ministro Padilha pela manhã. Países que têm interesses e necessidades de colocar profissionais estrangeiros e fazê-los dessa forma em determinadas regiões e faixas do seu território. E essa qualidade do profissional formado está estabelecida através da aferição, da condição de exercício profissional no país de origem. Afinal de contas, são países que têm patamar de médico superior e que também fazem os seus mecanismos de aferição para o exercício profissional. Além disso, tem uma outra característica muito importante em relação à atenção básica e à formação e avaliação. Esses médicos, ao chegarem no território nacional, eles ficam quatro semanas sendo avaliados e sendo colocados diante da formação específica na atenção básica. É preciso dizer que não se pode usar a mesma medida ou um olhar para situações que são totalmente diferentes. Uma coisa é uma prova de conhecimentos gerais em medicina para a amplitude do exercício profissional em qualquer das nossas especialidades, neurocirurgia, cirurgia vascular, e outra é um programa que se destina à atenção básica, em que os profissionais são avaliados por universidades públicas federais. Afinal de contas, esse curso é todo ou quase na sua totalidade estabelecido por professores de universidades federais. Quando não são professores de universidades federais, a grande maioria, a grande maioria, são preceptores reconhecidos de escolas de saúde pública e que têm uma qualidade no processo formativo dos médicos brasileiros. Isso, à guisa daquilo, está estabelecido na Lei de Diretrizes e Bases, que estabelece que são as universidades públicas que têm capacidade de avaliar esse egresso. Portanto, são coisas diferentes e que, evidentemente, a qualidade desse profissional médico está estabelecida. Não é por conta da participação em determinado exame que isso mostra que ele está desqualificado para atuar na atenção básica, porque o mecanismo de aferição é totalmente diferente e o processo de exercício profissional também. Então, isso precisa ficar claro. O exercício supervisionado, a qualificação do espaço de atuação na atenção básica. Benefícios para o SUS e para os profissionais de saúde. São importantíssimos. Os países que utilizam esse mecanismo do recrutamento da força de trabalho estrangeira em concomitância com a sua para o exercício da atenção básica em determinadas regiões do território têm estabelecido, ao longo do tempo, processos muito satisfatórios de ganhos para o seu sistema de saúde e para a presença desses profissionais. A articulação com a equipe multiprofissional, a perspectiva de estabelecer a atenção médica em determinadas faixas do território, que antes isso não era possível, trazem ganhos significativos para a amplitude e para a participação do sistema. Isso acontece no Canadá, isso acontece na Austrália. Esse processo, inclusive, em zonas rurais, é muito fortemente estabelecido na Austrália. E isso tem um acompanhamento. O Estado, ao fazer o programa chamado de moratória lá, e que aqui nós estabelecemos os exercícios, inclusive, na atenção básica, ele monitora essa atuação através da atividade supervisionada. E isso tem benefícios importantíssimos. São essas experiências internacionais. E a inovação legal estabelecida na Lei nº 12.871. Portanto, aquilo que é objeto hoje da avaliação e do estabelecimento do mecanismo legal. A integração em ensino e serviço. A integração em ensino e serviço é uma característica, uma condição própria da saúde. A saúde, como já foi dito, é grande contratante e carreadora de formação, de mão de obra especializada e de recursos humanos. E o fenômeno da preparação desses profissionais é um fenômeno que é muito fortemente estabelecido com o conceito da prática. Não há como desvincular uma coisa da outra. Não se tem qualquer processo formativo no campo da saúde que não seja eminentemente voltado e articulado com o processo assistencial e a prática assistencial. A maior prova disso são figuras já estabelecidas na legislação brasileira, algumas já perto de completar, de estabelecer, já completaram 30 anos, como é a lei da residência médica de 1981, que estabelece a condição efetiva de não ter vínculo estabelecido, reconhece até do ponto de vista da isenção do imposto de renda e do Código Tributário a não contraprestação de serviço como um fenômeno eminentemente prático assistencial. E isso é preciso que se coloque que as atividades teóricas da residência médica são da ordem de, no máximo, 20%. Portanto, é uma atividade eminentemente prático assistencial, porque o processo de formação de saúde e o padrão ouro dessa formação era prático assistencial. O programa, ele estabelece um mecanismo de atuação supervisionada, vinculada à atenção básica em determinadas faixas do território, que estabelece algumas similitudes com o processo da residência. Nós também temos na lei brasileira a figura do trabalhador estudante na saúde da Lei nº 11.129, de 2005. Essas condicionantes de especificidade do não estabelecimento do vínculo não são novas na legislação brasileira. A Lei nº 12.871 veio se somar à Lei nº 6.932 e à Lei nº 11.129, que estabelecem já essas condicionantes e que possibilitam o processo remuneratório através da Bolsa, com condições muito próprias dessa modalidade. E não há nenhuma ação do Ministério Público do Trabalho para estabelecer mecanismos de vinculação da residência médica, com êxito nos 30 anos em que a residência está regulamentada nesse Brasil. E nem muito menos quanto questionando a Lei nº 11.129. Portanto, nós temos e estamos fazendo um programa que tem já condições de estabelecer, primeiro, a capacidade do treinamento prático assistencial e a integração em serviço como grande referência, o aspecto formativo associado e a remuneração mediante Bolsa, com aspectos garantidos na lei, como, por exemplo, estão a inscrição no regime previdenciário, que estabelece todas as garantias previdenciárias, o estabelecimento do descanso remunerado de 30 dias anuais. Ou seja, e nós também estabelecemos o mesmo princípio da residência médica em relação à não contraprestação de serviço para estabelecimento do que está no Código Tributário da isenção do imposto de renda. E essa isenção do imposto de renda faz com que essas 12 parcelas de isenção mensais praticamente configurem uma condição de 13º, que na modalidade de Bolsa não é estabelecida. Portanto, esses profissionais estão garantidos e com essa perspectiva. E essa integração, ensino-serviço, ela é muito importante e nós temos um aspecto garantido. A especialização na atenção básica pelo sistema ONU-SUS, a perspectiva de universidades com a modalidade de educação à distância, o Brasil é um país de dimensões continentais. É preciso que se dê atenção e que se qualifique ainda mais os mecanismos de telemedicina e de telesaúde e os aspectos de acompanhamento à distância do processo supervisionado dessa atividade profissional em todos os aspectos. Isso é uma questão fundamental para o Brasil. Uma boa parte dos mecanismos de capacitação e de educação permanente são articulados e serão articulados cada vez mais com o processo da educação à distância. E essa é uma modalidade credenciada pelo Ministério da Atuação, reconhecida e estabelecida por um pool de universidades federais que são meritórias no processo de formação à distância e que não estão estabelecendo esse processo formativo da especialização com esse conjunto de profissionais médicos em todo o país. E as condições de infraestrutura e a melhoria delas, através do programa da requalificação de unidade básica de saúde, já foi falado pela manhã pelo ministro, também são fundamentais. A cooperação internacional com a OPAS e o Ministério da Saúde e CUP, isso é uma modalidade de uma experiência adotada em 58 países e que tem a presença desses profissionais. Nós temos plena convicção do cumprimento integral do Código de Conduta de Recrutamento e Força de Trabalho. É preciso que se entenda que todas as condicionantes que são estabelecidas pelos médicos brasileiros estão estabelecidas pelos estrangeiros, desde o patamar de remuneração, aos aspectos da especialização, aos aspectos da atividade supervisionada, e à perspectiva de acompanhamento das suas ações, o patamar de remuneração estabelecido, as condicionantes em relação aos seus direitos. Portanto, nós não estamos descumprindo. E ainda estamos incluindo no nosso processo de recrutamento, que é uma questão reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, a perspectiva de só recebermos médicos que tenham mais de 1,8 médicos por mil habitantes. E que a Justiça brasileira, inclusive, tem reconhecido esse princípio como um princípio válido em decisões, inclusive do STJ, no sentido da permanência desse patamar de 1,8, para que a gente não retire profissionais médicos de países que têm uma condição inferior à do Brasil, respeitando o processo ético, inclusive, desse recrutamento. O edital e a discussão da carreira é fundamental. Nós temos a plena compreensão de que esse processo do mercado de trabalho médico no Brasil, e aí a gente sabe que o setor saúde foi o setor que mais cresceu nesse país nos últimos 10 anos. Nós temos estudo do IPEC que mostra que o Brasil, de 2000 a 2010, cresceu 21 milhões de empregos formais, de 65 milhões para 86 milhões de empregos formais. O setor saúde era responsável por 5,39% da população economicamente ativa, e hoje é de 7,01%. O setor saúde cresceu dentro de um crescimento estrondoso do mercado de trabalho formal no Brasil. Portanto, a capacidade do aparelho formador de estabelecer uma reposição é preciso que seja colocada, e essa é uma perspectiva que nós temos muito fortemente de realizar a expansão de escolas, realizar a expansão da pós-graduação, articular isso com o mercado de trabalho, tendo compreensão, inclusive, dessas necessidades. Aquilo que é característica e responsabilidade do Estado brasileiro de regular, entre as profissões regulamentadas, o exercício, mas não só isso, regulamentar também o acesso e a qualidade e o componente processual da formação desses profissionais está sendo estabelecido pelo Estado brasileiro. O que tem acontecido, ministro Marco Aurélio, procurador, doutor Odin, é um reposicionamento do Estado brasileiro. O Estado brasileiro vem com a condição do munos público daqueles que representam as suas funções no papel de representação do Estado. Estabelecer uma característica de dotar a nação brasileira de acesso a esses profissionais, de caracterizar essa condição, de intervir no mercado em que a sua mão do mercado, por si só invisível, não tinha condições de estabelecer a superação dessas dificuldades históricas que levam milhões de brasileiros ao não acesso dos profissionais. É preciso que a gente compreenda, e nós estamos em um esforço muito grande de reposicionar o papel do Estado, desde o aspecto formador, nas regiões de vazios assistenciais de formação, na perspectiva da formação da residência médica, naquilo que é essencial para prover ao povo brasileiro das suas necessidades históricas de atenção, que não conseguem ser realizadas sem a presença fundamental do profissional médico. E que, nos últimos 10 anos, o que aconteceu no mercado de formação brasileiro? Aumento de 765% de aumento de número de vagas de enfermagem, mais de 170% de biomedicina, mais de 140% da fonoaudiologia, mais de 170% da fisioterapia e, no caso da medicina, da ordem de 94% entre 1993 e 2000. E, mesmo assim, nós temos hoje 0,83 vagas por 10 mil habitantes. Quando nós correlacionamos com a Espanha, com Portugal, com a Argentina, com o Uruguai, que tem situações de o dobro de médicos proporcional ao Brasil, nós hoje estamos colocando na faculdade um número de estudantes de medicina inferior a esses países. Portanto, o nosso agravo só iria aumentar. A perspectiva de intervir também nesse aparelho formador é fundamental. Nós temos 700 mil jovens brasileiros que sonham em ser médicos todos os anos, 41 candidatos por vaga, e essa curva era de 25 mil e 1993, só tem crescido. Portanto, estabelecer o processo de formação acompanhando a discussão da formação da residência e a universalização do acesso à residência é algo que entendemos da maior magnitude. E estamos plenamente empenhados em estruturar o campo de prática, articular com o aparelho formador, com as universidades brasileiras, e também compreender a importância de termos o desenvolvimento de aspectos que são importantes. Nós, no Ministério da Saúde, estamos aí financiando projetos pilotos no desenvolvimento de carreiras de base regional, que possam articular estados e municípios com financiamento novo da União e com a estruturação de uma modalidade que perceba a condição de ascensão funcional, de mobilidade no âmbito do campo do território, que dê a condição da superação, da desprecarização das condições de trabalho, para que isso seja um elemento permanente da estruturação da atenção básica. Essas duas mãos caminharão juntas. Nós, inclusive, estabelecemos um grupo de trabalho no Ministério da Saúde para pensar essa lógica da carreira para as áreas de difícil provimento e regiões de difícil acesso. Por conta do acirramento do debate, das condições que foram peculiares a esse processo, as entidades médicas se ausentaram do comparecimento a essa portaria instituída pelo Ministério da Saúde. Nós estamos aguardando que as entidades médicas retornem para discutir conosco o estabelecimento das condições da carreira para um processo permanente de atenção e de reconhecimento das necessidades da atenção básica no Brasil. Agora, isso não pode impedir que nós possamos construir o processo que está estabelecido através do Programa Mais Médicos e as condicionantes atuais do mercado de trabalho médico no Brasil e os processos que têm do seu provimento. A disposição constitucional, a inviabilidade do direito à vida, a determinação legal do SUS, ordenar a formação de recursos humanos no âmbito do sistema de saúde. Está lá, no artigo 200, inciso III, o que o Estado brasileiro vem realizar é cumprir aquilo que está no dispositivo constitucional, intervir nessa selva do processo mercadológico do estabelecimento da oferta de vagas e também na condição de termos um exército de reserva, ao contrário, de vagas disponíveis com milhões de brasileiros esperando esse atendimento. E nós aqui sempre dizemos que nós respeitamos, somos orgulhosos, eu sou médico, eu tenho orgulho da minha profissão, eu tenho respeito, minha esposa é médica, há milhões de médicos brasileiros, há milhares de médicos brasileiros que atendem milhões de brasileiros todos os dias. Tenho respeito, tenho carinho, tenho atenção a todos eles. Agora, a condição física humana não permite estar em dois lugares ao mesmo tempo. O que nós temos no Brasil é uma explosão de oferta de mercado de trabalho em detrimento das condições históricas de provimento. E nós estamos restabelecendo isso, restabelecendo de maneira temporária com o Programa Mais Médicos, restabelecendo de maneira permanente com o processo de provimento de vagas de graduação e da pós-graduação. Esses efeitos desse processo do Programa Mais Médicos superarão a nossa geração, superarão o nosso governo, superarão o processo de estabelecimento de poder temporário do mundo expulso atual. São projetos estruturantes para 2021, 2022, 2023. Os governantes que virão, sejam quais forem, vão estar imbuídos da possibilidade de dar continuidade a essas políticas. Esse é o nosso real espírito de comprometimento, de mão dada com os médicos brasileiros, de estruturação do sistema de saúde. É gente para cuidar de gente. Pessoas que estão lá há meses, há anos, e que agora as reportagens e as condições históricas, inclusive reportadas pela imprensa, mostram o carinho, o acolhimento com que essa população tem recebido desses profissionais médicos. Então, nós estamos muito fiosos da nossa responsabilidade. Sabemos que é um processo difícil, estou encerrando, ministro Marco Aurélio, e sabemos que é um processo difícil. O Brasil é um país de condições continentais, de desigualdade e desafios históricos. Mas nós não descansaremos um só minuto em prover esse programa das condições necessárias para a sua existência e o seu atendimento e a população brasileira das condições, de melhoria da sua condição assistencial. Muito obrigado. Agradeço a participação do doutor Mozart Júlio Tabosa Salles, cumprimentando pelo entusiasmo e também pelos dados que foram trazidos. Geralmente, no mercado, nós temos uma excessiva mão de obra e escassez de empregos. E a sua excelência apontou, e por isso mesmo devemos acreditar no que veiculado, porque secretário da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde, que no campo da saúde se dá justamente o contrário. Vamos prosseguir ouvindo, creio que agora, o doutor Marcelo Chaves, titular...